Jô da Vé do Dia Jô da Vé do Dia Atrás do mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás do mundo, Jesus à frente Atrás não falto, não falto não Estou seguindo a Jesus Uma linda salva de palmas Meus amigos, é bom estar aqui na presença de Deus Vamos ter um culto maravilhoso Mas não depende nem de Deus, nem da minha pessoa Você ser abençoado, depende de você Eu tenho certeza que eu estou continuando a seguir a Jesus Ele tem me permitido ser fiel a Ele Eu estou aqui no nome dEle para ser usado por Ele Vou lhe trazer a palavra E Deus vai abençoar A verdade é o seguinte Quando Deus revela uma coisa para nós A parte dEle terminou Ele fez, a nossa começa Como assim missionário? Quando Isaías escreveu Lá no Isaías 53, 4 e 5 Vamos pegar essa palavra aqui Que é importante Principalmente para você que quer uma bênção E ainda não aprendeu que você tem direito a essa bênção O Isaías escreveu assim Verdadeiramente 53, 4 e 5 Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si E nós o reputamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo nos traz a paz Estava sobre Ele E pelas suas pisaduras Fomos sarados Então, aqui Isaías escreveu 700 anos antes disso acontecer Bom, e aconteceu ou não, missionário? Vamos para Mateus agora, capítulo 8 E vamos ver o que a palavra do Senhor Deus diz Sobre esse assunto aqui Mateus 8 Depois que Ele curou a soca de Pedro Está no capítulo 8, versículo 14 e 15 Diz assim, 16 em diante E chegada a tarde Trouxeram-lhe muitos endemoniados E Ele com a sua palavra Expulsou deles os espíritos E curou a todos que estavam enfermos Para que Ele fez isso? Para que se cumprisse o que fora dito Pelo profeta Zé que diz Ele tomou sobre si a nossa enfermidade E levou a nossa saúde Naquele momento Ele estava assumindo a profecia E ela estava se cumprindo Então, quando Deus revela algo Ele já fez Agora é a nossa parte De trazer essa revelação à existência É a nossa missão agora Está doente? Lutar para ser curado Você está em pecado? Lutar para sair do pecado Está usando drogas Qualquer coisa que mexe com a mente Que destrói o corpo Lutar para ser liberto disso Está numa situação financeira difícil Missionário, para mim o sol não nasce É lutar para prosperar Porque já se cumpriu Para que se cumprisse Então Ele fez para que se cumprisse E se cumpriu Hoje eu faço para que? Para que se cumpra na minha vida E você na sua O que? O que Isaías disse Que pelas feridas dele nós fomos sarados Se eu não faço Eu atrapalho o agir de Deus Se você não faz Você atrapalha Então nós temos que ter isso como missão Quanto eu tenho que dar para ser curado? Nem um centavo A gente dá oferta a Deus Quando sente no coração Mas não como compromisso Deus não é nenhum charlatão Não cobra um centavo de quem quer que seja Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que fazer um sacrifício tremendo Ficar quatro horas de joelho todo dia Nem de brincadeira Você não precisa ficar nem um minuto Se é na base do sacrifício Se você quer orar de joelhos, ora Quer orar de pé, ora Se você for trapezista Fica lá deprindo do lado Lá na corda Lá com os dois pés Assim Fica orando a Deus Não tem problema Não existe esse negócio Que Deus não vai ouvir Ouve Se você é piloto Você está lá no jatinho Lá está louvando a Deus E por aí afora vai Agora é coração na palavra Eu quero para se cumprir Aí se cumpriu Depois que Jesus morreu E foi para o céu Pedro escreveu Primeira de Pedro Capítulo 2 Versículo 24 Levando ele mesmo em seu corpo Os nossos pecados O madeiro Para que Ele levou Já estava levando Para que mortos Para os pecados Pudessem viver Para a justiça E pelas suas feridas Fostes Sarados Não tem mais Então a parte de Deus Agora terminou Entrou a minha Entrou a sua Se eu não faço a minha Deus não pode fazer Qual é a minha parte Vamos dizer que vem uma tentação Não aceito Senhor Eu quero a libertação Na oração do Pai Norte Jesus ensinou Livra-nos as tentações Estou aqui porque Está uma pressão Senhor E eu não estou gostando disso E eu não quero Você não pecou ainda Aquela é uma tentação O que vai ocorrer Deus vai dar a libertação Você vai ficar livre Mesma coisa Deus eu saio de uma doença É outra Saio de um problema É outro Está tudo acontecendo De errado na minha vida Eu quero viver a liberdade E foi para a liberdade Diz a palavra de Deus Que o Senhor nos chamou Então hoje vai ser um dia De liberdade aqui Amém Cadê o meu filho Davi Vem cá Davi Vai só de favor Vamos Uma daquelas canções Que você canta aí Já tem um tempinho Que você não tem lido Aqui esse dia Estava sendo muito saudado De cantar no show da fé Louvar a Deus Trazer a palavra Pois é Mas também fala com o pai De vez em quando é bom Não é pessoal A gente está viajando muito Nós tivemos agora em campanha Nós estivemos em Presidente Prudente Como Jesus abençoou Ministrando lá o louvor Uma palavra poderosa Mas lembra do Nordeste também Que eu gosto tanto daquele povo E eu não vejo a hora de voltar É povo abençoado Olha gente O sotaque é contagioso Mas é uma alegria lá E olha Que faz um trabalho bonito Davi Vamos falar sério O que você vai cantar hoje? Aquilo que a gente precisa Espírito Santo Vem Vem para consolar Vem para guiar Vem para levantar Tá bom Então vamos pedir isso aqui hoje Vamos dar para Jesus Uma linda salva de palmas Um abraço Um abraço Um abraço A mensagem da cruz No seu amor foi crucificado Me sustento no Senhor Jesus Que levou meus pecados Eu estenderei Espírito Santo Espírito Santo A nossa frente Para operar Espírito Santo Vem Em nome de Jesus Amém Espírito Santo Vai A nossa frente Para operar Espírito Santo Vem Em nome de Jesus Amém Meu Senhor Salvador Redentor Cuida de mim Cuida de você Meu Senhor Salvador Redentor A minha casa Ele vai proteger Eu canto A mensagem da cruz No seu amor Fui crucificado Me sustento No Senhor Jesus Que levou meus pecados Eu estenderei As minhas mãos Ao céu Eu exaltarei O Santo Deus Fiel Tudo enfrentarei Nunca serei Um réu Vou seguindo O rei Jesus Emmanuel Espírito Santo Vai A nossa frente Para operar Espírito Santo Vem Em nome de Jesus Amém Espírito Santo Vai A nossa frente Para operar Espírito Santo Espírito Santo Vem Em nome de Jesus Amém Meu Senhor Salvador Redentor Cuida de mim Cuida de você Meu Senhor Salvador Redentor A minha casa Ele vai proteger Uma salva de palmas Para Jesus Glória a Deus Olha Eu fiz campanhas Especiais Em setembro Fiz na zona sul de São Paulo Fiz em Guarulhos Fiz em outras partes também E algumas delas Foram muito abençoadas Todas foram Mas umas foram muito abençoadas E uma delas Que eu quero que você veja Foi no bairro chamado Valo Velho Em que Deus Usou a gente Poderosamente É o resumo só De uma reunião ali De comigo 45 minutos 40 E mais com 40 e 40 minutos Mas durou mais ou menos Uma hora e meia Roda por favor Em nome de Jesus Na presença de Deus Há abundância de alegria A igreja de Valo Velho Pode sentir essa presença Maravilhosa Em toda reunião Inclusive na palavra Quando Deus fortalece o seu coração Você sabe porque sabe Você não sabe explicar Como é que você sabe Mas você sabe É o testemunho interior Acabou Quando você tiver a certeza Não do homem Mas de Deus Você então pode fazer Que Deus vai abençoar Mais uma vez Deus estende as mãos dele Para tocar e curar Todas as enfermidades No nome de Jesus Muitos participam Da oração da fé E são curados O que a senhora Não podia fazer Até antes da oração Em abaixar Até onde a senhora Abaixava sem dor Só assim Quanto tempo Mais de ano Então agora Em nome de Jesus Vai até o chão Aleluia Aleluia Quanto tempo A senhora sofria Há um bom tempo Há uns 3, 4 anos Já fiz Até sessão de anestésico Para poder Conter a dor O que a senhora Não podia fazer Não conseguia agachar direito Não conseguia virar Às vezes na cama Para mim virar na cama Eu tinha que apoiar As duas mãos Para contorcer o corpo Para poder E agora O que a senhora Não podia fazer agora Jesus não é bonito Pessoal Eu não estava conseguindo Agachar Porque eu fiz uma cirurgia No dia 4 de fevereiro Colocou uma prótese No quadril E daí pra cá Eu não conseguia mais Agachar Só conseguiu agora? Agora eu consegui agachar Até onde a senhora Agachava depois da prótese? Só conseguia pegar Assim alguma coisa Assim Muito difícil E agora Agora Faz Olha aí Tá bom Tá bom Glória a Deus Vem cá A alegria dela É contagiante Tem um problema Muito sério na coluna Que eu trabalho com criança Então eu tenho Não conseguia nem mexer Hoje eu cheguei Com muitas dores aqui Quanto tempo Você vem sofrendo com isso? Uns 4, 5 anos Então faz tudo Você não podia fazer agora? Tá vendo o joelhinho dela? Retinho, pessoal? Tem uma dor nas costas Que às vezes Eu não consigo ficar Muito tempo em pé Mas agora Sumiu Sumiu tudo Só já mexeu tudo aí? Ah, mexi tudo Já abaixei Baixa mais só O que a gente quer ver aqui agora Não dói mais? Nada O médico falou Que eu tinha um desvio na coluna Eu não podia nem deitar pra lá Nem deitar pra cá E eu Abaixava pra limpar o chão Travava Subia a cadeira Travava Agora Olha aqui, ó A perna tá dura, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Eu andava assim, ó Ó Eu andava assim, ó Andava desse jeito? Desse jeito E agora? Glória a Deus Tô curada Anda normal? No nome do Jesus Vai embora, vai Deus me curou da minha coluna Que eu tava com hérnia de disco Tô fazendo acupuntura também Mas eu creio Em nome de Jesus Também dói a agulhazinha Dói? Dói O pessoal fala Não dói nada Aquilo é mágico Não dói nada E há quanto tempo Vem sofrendo? Há uns quatro anos Mas tudo você não podia fazer agora aí? Não dói mais? Não Vamos aplaudir a Jesus? Cada história que ouvimos Renova o nosso coração E a motivação do missionário Para que ele faça cada vez mais Para o reino de Deus Ô glória a Deus Agora vamos aplaudir, né? Quem merece Ao Senhor Jesus E boa notícia Ele está aqui igual Esteve nessa igreja Que é operada da mesma maneira Ele é o mesmo ontem Hoje o será para sempre Quando nós encaixamos do plano dele A gente descobre que é isso que tá faltando Encaixe-se Quando Adão pecou Ele tinha Tudo Tudo era dele Mas pecou, perdeu Mas achou que não era tanto assim Aí Nasceu Caim Nasceu Abel E o Caim foi e matou Abel Aí nasceu o Sete Essa linhagem Que foi feita A linhagem que veio Jesus Mas ele teve outros filhos e filhas O casal foi bem abençoado Ali começou E eles achavam E eles achavam que iam viver para sempre Aqui no versículo Tem duas coisas bonitas aqui Uma eu vou lhe explicar fora do versículo Outra É Gênesis capítulo 4 Versículo 26 E a Sete mesmo Também nasceu um filho E chamou o seu nome Enos E se começou a invocar o nome do Senhor Quando ele nasceu Eles tiveram duas conclusões Que eu vou falar Primeira Enos significa mortal Eles viram já que o corpo dele estava envelhecendo Não seriam mais para sempre E esse é o Eu vou dizer assim É o caminho de toda a terra Em poucos anos Você vai olhar Vai estar aqui o O João Vai estar o Pedro Aqui o missionário O missionário já era E o Pedro vai olhar E tem muitos que já eram também Essa é normal E os que estão hoje bonitinhos Se preparem Que um dia também vão Ficar meio Enrugadinhos E depois vão partir É o caminho de toda a terra Então não tem jeito Aí o que ocorreu? Puseram o nome de mortal Mas começaram Esse é um evento Acordaram Que agora teria tempos O corpo A alma Não o espírito Vive para sempre Se foi salvo Salvo com o Senhor Se não foi Coitado Coitada da pessoa Porque daqui a mil anos Um milhão de anos Um bilhão Um trilhão Um quatro trilhão Vez a mesma quantia Vez a mesma quantia Vez a mesma quantia Nunca vai ter fim Então é bom se salvar E Deus está dando para todos Aí eles começaram então A entender isso E começaram a invocar O nome do Senhor Aqui está o segredo de tudo Na hora que você invoca O nome do Senhor O que que ocorre? No culto anterior Eu falei do Salmo 18.3 Só vou dar uma pincelada Aqui para você entender Salmo 18.3 Onde o salmista Davi Falou da seguinte maneira Invocarei o nome do Senhor Que é digno de louvor E ficarei livre Dos meus inimigos Hoje o nosso país Tem sido assolado Em várias regiões Por Zika Por Chikungunya E o Chikungunya Parece que é o pior Do que a Zika O número de mortalidade É alto com Chikungunya Mas se é o inimigo Que nós temos Vou invocar o nome do Senhor Se o Davi Podia ficar livre Nós também podemos Ou o mal Que está no seu corpo Não sei qual é Pode ser uma enfermidade Pode ser uma perturbação Você invoque Porque o nome do Senhor Vai lhe dar essa vitória Ficarei livre Dos meus inimigos Não tem jeito Do inimigo continuar Agora eu quero Isso eu já dei Eu quero com você agora Para o livro de Joel Capítulo 2 É depois de Ezequiel Daniel Joel Oséias da Mose E vai Aqui diz o seguinte Começando o versículo 28 Joel foi o profeta Que teve a visão Desse movimento De poder de Deus Quando o Espírito Santo Seria derramado Sobre toda a carne E ele diz assim Joel 2 Versículo 28 E há de ser que Depois Derramarei o meu espírito Sobre toda a carne E vossos filhos E vossas filhas Profetizarão E vossos velhos Terão sonhos E os vossos jovens Terão visões E também Sobre os servos E sobre as servas Naquele dia Derramarei o meu espírito E mostrarei Prodígios No céu E na terra Sangue E fogo E colunas De fumaça O sol Se converterá Em trevas E a lua Em sangue Antes que venha O grande e terrível dia Do Senhor Está falando de julgamento É muita coisa Não vou pregar tudo aqui Teria que ter aqui Umas três horas Mas o versículo 32 É o que eu quero Chamar a sua atenção E há de ser Que Todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será salvo Preste atenção Não é Está falando Que são os doutores Os ricos Os pobres Os analfabetos É todo aquele Deus não faz Separação de ninguém Seja você Quem for Se você invocar Nessa época Agora Que Deus está dando O seu espírito Que é o época da graça Que o Espírito Santo Está dirigindo A igreja Se você invocar O nome do Senhor Você será salvo Vai acontecer E há de ser E nunca vai falhar Que todo aquele O que é ser salvo Missionário É ser livre do pecado Livre da doença É libertação mesmo Livre de qualquer Viz de qualquer sofrimento Mas o que eu tenho que fazer Você tem que invocar Eu tenho direito Todo aquele Você se exclui Por que ele quer Se você se incluir Agora Você já está incluído Não Eu vou invocar Eu vou clamar a Deus Eu vou buscar o Senhor Mas de todo o meu coração Só vou parar Para respirar Quando eu tiver encontrado A Deus Aí você vai parar Para respirar Para respirar a presença De Deus Aí você estará No outro patamar Em que você estará Cheio do Espírito Santo Ministrando Ao Espírito de Deus E sendo abençoado Vai acontecer Que quando você invocar Você será salvo Essa promessa É para todo mundo Pessoal Eu fiz ali No Vado Velho Você viu Oração da coluna Eu quero fazer oração Para quem tem problema De coluna Aqui hoje Missionário Eu tenho Eu estou com hernia de disco Eu estou com escoliose Eu estou com lordose Cifose Eu estou com bico de papagaio Estou com isto Aquilo outro ali Minha veta entortou Minha veta Diminuiu A minha veta cresceu demais O meu disco está torto Sei lá mais o que Quem tem problema De coluna aqui Levanta a mão Que eu quero ver Eu queria vocês Aqui na frente Aqui bem rápido Pode vir E você em casa Vai ficar em frente Ao televisor É como se estivesse aqui Vai funcionar Tanto aqui Quanto vai funcionar Na sua casa Prepare que hoje É o seu dia Os obreiros vão fazer aqui Ficar um do lado do outro Ombro a ombro aqui Faz uma fila Depois Obreiro Faz ajuda aqui logo Deixa o fio para lá Ajuda aqui Um de ombro a ombro Do lado do outro Assim Fila longitudinal Pronto Assim Um do lado do outro Vai ficando aqui do lado Você está chegando Vem para cá 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 Aqui Já fica aqui Vocês são da primeira fila Depois vem outra segunda Depois vou da terceira Vai jogando para lá também Rápido Você em casa Mesma coisa E quem sabe Tem 20 pessoas Faz a fila Os 20 aí na sua casa E Virou outra igreja Aqui pode fazer Até chegar na parede Aqui Até chegar na parede Bem rápido Agora quem ficou em pé Quem não ficou Não fica mais Não porque você não está com fé Não você está deixando para depois E eu quero que Deus abençoe Porque tudo aquilo que eu falei aqui hoje Se é verdade Vai ocorrer Pessoal Mas é verdade Como é que não vai ocorrer Quem disse é o Senhor E há de ser Não tem jeito Não olha para o missionário Esqueça a sermã Que a sermã é muda e surda E não fala nada com ninguém É o missionário que fala aqui Depois a gente ora Ela fica curada E pronto Agora vai chegando aqui também Tem mais outra ali Agora eu quero que vocês olhem para mim Os outros podem ficar na fila mesmo Que não vai comportar aqui não Tiago Ajuda ele Aqui mesmo No corredor Pode ficar assim no corredor E ajuda ele Olha para mim Que eu vou preparar você Eu não gosto de perder oração Meu irmão Deus está prontíssimo Completamente pronto Para desentortar sua coluna Para pôr a vértebra no lugar Para mexer no disco Para você poder se abaixar Se agachar Contorcer Fazer o que você não está podendo fazer Há muito tempo Ele já colocou Presta atenção Olha para o missionário Tem gente olhando para o chão aí Quem olha para o chão Olha para o missionário Quem olha para o chão Está dizendo Eu vou para a cova Você vai para a cova Você vai para o céu Para com esse negócio Você é de Deus Amém? Então preste atenção Se você não se alegrar em Deus agora Você não vai receber Você tem que ter a fé Essa alegria Essa certeza Na hora que eu estiver orando Não prometa nada a Deus Você vai ficar bonzinho Nada Não tem nada com isso A oração da fé Ela é tão forte Que diz a escritura sagrada Que até pecado ela perdoa E eu vou fazer essa oração É oração para você tocar em Deus agora Mas não tem demônio no inferno É que tem um milhão de demônios segurando Não segura Que Deus é um fogo consumidor Ele vem e o bicho está correndo Então quando eu orar Não prometa nada Só creia Quando eu terminar Preste atenção Você não vai receber bênção assim Eu estou falando Preste atenção Olha para o lado Olha para o missionário Oh meu Deus Faz eu ficar bonitinho Para todo mundo olhar para mim Depois você me faz ficar feio de novo Mas agora é bonitinho Olha para mim O que eu estou falando Quando eu terminar Eu não estou brincando com você Vamos dizer Faça o que você não podia fazer Essa hora é crucial Se você pensar Será que eu posso? Nem tem Porque você não pode Você já duvidou E se doer Vai doer Você está duvidando Se você crer Você vai abaixar até o chão Você vai se agachar Não tem nada Você vai fazer o que você não podia fazer Meu irmãozinho Deus é ou não é Deus? Claro que é Ele cumpre ou não cumpre a palavra dele? Então curve a cabeça e feche os olhos Pai Gostei de ouvir esse povo Quando disse que o Senhor é Deus E cumpre a tua palavra Porque é plena verdade E a minha luta É para tirar alguns da dúvida Do meu Deus Do engano maligno E trazer a bênção para eles Eu peço agora Pai Desça com teu poder aqui Para curar todo esse povo Pai Tem gente que está há anos sofrendo De problema na coluna Já nasceu com uma escoliose Com uma lordose Uma cifose Deus Depois adquiriu uma hernia de disco Ou já nasceu com tal Ou com tantas Mas Deus Eu estou falando com quem tem todo o poder Eu estou falando com quem é verdadeiro Quantas vezes Pai Eu estava diante de um povo Orei E o Senhor me atendeu Eu já te agradeço Que tu vais atender agora Eu vou usar o poder Que tu tens me dado E ó Deus Eu creio que o Senhor vai operar Poderosamente E Deus Tudo é para a tua glória Dirija o teu poder agora Em o nome de Jesus Cristo Eu amarro toda a ação Do inimigo nessas colunas De alto abaixo Eu amarro agora Esse espírito Que mexeu com a vértebra Que entortou o disco Que fez a hernia Que fez qualquer outro problema Nessa coluna É de alto abaixo E eu ordeno Saia desta coluna Vai embora Não oprima mais Em nome de Jesus Cristo Pai Seja glorificado Agora Para a tua glória Olha para mim aqui Deus já ouviu Se você não podia Levantar os braços Eu quero todo mundo Levantando os braços Assim falando Graças a Deus Agora eu quero todo mundo Fazendo quatro vezes Até o chão Em nome de Jesus Bem rápido Uma vez Vai lá Quatro vezes Bem rápido Vai rápido Oh glória a Deus Eu já fiz cinco aqui Ele está no sorriso tremendo Isso Agora Missionário Eu fui curado agora Quem é que conseguiu Que não conseguia Levanta a mão assim para o céu Eu consegui Faz assim com a mão Olha quase 100% Eu estou falando Agora Você que não podia agachar Agacha Aí eu não podia Vai ensinar o missionário Quem era eu missionário Faz Faz duas Faz três Faz quatro E faz mais tanta Quanto queira Foi curado agora Pessoal Missionário Há muito tempo Que eu não fazia Quem não se movia Abaixava Por que que você está chorando Aí irmã Por que que você está emocionada É a emoção do Espírito Santo Mas por que que você está emocionada Pelo poder de Deus Mas só foi curada agora Eu estou sentindo Que eu fui curada Então faz o que você não podia fazer Então agora Oh glória Eu fiz agora Segura a bengala dela aí Segura a bolsa também Se tiver dinheiro Se tiver dinheiro Se tiver dinheiro Você também segura Glória a Deus Faz irmãzinha Olha que coisa bonita Só não fazia isso não Não fazia não De jeito nenhum Eu podia fazer assim Nem dar uma rebolada assim Não Arranja um babolê para ela aí Eu estou chorando Eu estou chorando Está feliz irmã De emoção do Espírito Santo Só andava com essa bengala Por que Porque eu tenho desgaste No joelho e na coluna Mas agora eu tenho Quanto tempo você está usando ela Faz mais de quatro anos Então põe ela nas costas Abre caminho para ela passar aqui Vai dar um passeio Não põe a bengala nas costas Põe a bengala nas costas Para me andar onde Onde a senhora quiser A senhora está livre Põe nas costas dela irmão Segura irmã Segura a bengala Oh meu Jesus querido Não põe nas costas Igual inchada na roça Nunca foi na roça não Vai andando irmão Vai passeando irmão Acabou a roça Vai irmão Glória a Deus Vai andando irmão Vai irmão Oh glória Oh glória Está bem agora irmão Está bem irmão Dá meia volta É poder de Deus né irmão Irmãos Quem foi curado aqui Eu não vou ter mais tempo agora Missionário eu fui Levanta as duas mãos Digo obrigado Jesus Vamos aplaudir a Jesus Oh glória a Deus Pode voltar para o lugar de vocês Esse Deus é lindo pessoal Esse Deus nunca perde batalha Isso já vai lá com a bengala agora na mão pessoal Mas não segurando mais Está vendo Aleluia É assim que Deus faz pessoal O nosso Deus é poderoso É só a gente crer Esse livro aqui pessoal Ele tem tudo que você precisa Mas para quem crer Quem não crer não recebe nada Jesus dizia Se creres verás a glória de Deus Participarás da glória de Deus Serás abençoado E hoje é dia para Deus fazer tudo isso na nossa vida Amém Vamos agora A novela da vida real Por favor Roda para aí Em 2001 Alceu compra este campo no interior do Rio Grande do Sul Porém os negócios não prosperam E as dificuldades financeiras só aumentam A gente comprou isso aí Foi quando eu me aposentei Depois foi trabalhando Juntando umas olomiazinhas E aí eu comecei a comprar Comprava uma vaca Comprava outra Foi aumentando Foi produzindo E de repente começou a morrer tudo Ele consultava veterinário Ele não agendava nada? Não tinha jeito disso aí Para esperar direito Até para vir aqui no campo Faltava dinheiro às vezes Aí quando eu comecei a criação Um amigo me pediu um dinheiro E eu não tinha o que emprestar para ele Daí emprestei duas vacas E uma novelha eu tinha Aí ele não me pagou E ficou a zero de novo Foi difícil para nós A gente estava até por desistir de ir Até vender o campo naquela época Aí depois ele vendeu Que era um carrinho velho Que a gente tinha E comprou Trocou para uma moto mais velha ainda Um dia eu ia ainda ir de moto E aí a moto Estratou E aí eu estou ali Atentando a gente Da moto Aí parou Um ensino meu E me falou para mim Ô rapaz Eu trabalho na igreja De conhecerá E vai adiantar Então é difícil Também a situação Era um amigo dele Muito querido da gente Assim ele falou E ele ficou pensando Bah Esse Deus é tremendo Então vou ter que procurá-lo O casal começa a frequentar Outra denominação Com sede de Deus E logo conhecem A igreja da graça Através da televisão Pelo show da fé Na televisão Vamos lá fazer uma visita Vamos ver como é que é Quando eu entrei Para a igreja da graça E senti E ali era A galina Eu fui me afirmando E me afirmando E a esposa Junto do meu lado Fomos trabalhando Nós dois Até uma galinha Uma dúzia de ovos Que eu vendi aqui Eu em primeiro lugar Tirava o dízio Para a igreja E guardava um tampo No banco Deus em primeiro lugar Começou a prosperar Nos animais A gente conseguiu Comprar mais E os bichos Foram dando cria A gente se batizou Aí uma coisa Me dizia Ainda tinha coisa errada E as vezes Eu estava brilhindo E sentia de Deus Eu tinha que ser Um patrocinador Dizia ela Mas muito pouco E eu acho que não dá E aí o pastor Falava no patrocínio lá E ali sempre chamando atenção Eu via Que tinha coisa E eu tinha que fazer Quando foi um dia Um missionário Vinha a Porto Alegre O missionário R.R. Soares E quando ele falou No patrocínio Eu tipo É agora Eu vou ser um patrocinador Aí quando falaram Patrocinador Ele levantou a mão Rápido assim Aí é agora Eliane Que nós vamos ser patrocinadores Pedir para Deus Se eu fosse merecedor Eu ia pedir uma Minha netinha Pampa Quando foi um dia Eu disse para minha esposa Eu acho que Deus Ele me dá Isso é melhor Comprei uma Saveiro Comprei a Vista Aí um dia Eu cheguei para minha esposa Adorei tanto essa Minha neta Eu vou pedir para Deus Se eu for merecedor Eu quero um dia Minha neta dessas Minha neta nova Quando foi em 2011 Ele me deu Minha neta nova E depois eu disse Para ele um dia Ele começou a resmungar Ué, que ele está resmungando Eu estou pedindo Para Deus Me dar uma moto nova Eu disse Mas ao seu Nós não podemos agora Eu disse para ele E aí Deus nos deu A moto também Graças a Deus Animais criados Registrados São atores E tem mais A produção deste ano E tem os terneiros Então por nascer ainda Tem os dois Avales de montaria Tem umas ovelhas A gente se agarrou mais Com Deus A gente estava com Deus Mas não sabia O tanto que ele gostava Tanto de nós Graças a Deus Hoje eu tenho Uma família abençoada Tem Eu Tudo Era eu tenho Deus que nos deu Não foi nós Que possuímos Eu só tenho a agradecer A Deus hoje 100% 100% Glória a Deus Irmãos Será que não está faltando Nada na sua vida De temor a Deus Você já tocou Para você ser patrocinador Quem é patrocinador? Você ajuda A gente ganhar As almas Para o Senhor Você passa A ser participante Bah Como diz o gaúcho É coisa boa E você vai me ajudar Nós temos 173 nações Hoje Nas 19 mais importantes Línguas do mundo Nunca se viu isso Pessoal E estamos crescendo E vamos ter mais Deus está chamando gente Se você sente Aquilo Ele fala o seu coração Você viu O cidadão Estava coitadinho Uma miséria tremenda Foi melhorando Melhorando Mas a mulher Foi feio até no dízimo De uma dúzia de ovos Você vê como é que é E foi E estão crescendo E aqui já estão Um pouquinho madurinhos Se tivesse começado Jovens Podia já ser muito maior Mas vão ser Deus vai cumprir O desejo Na vida dele Nunca é tarde Para começar A obedecer a Deus Se você sente No coração Vou pedir os irmãos Para passar a inscrição Você vai lá Você preenche agora Destaca Porque eu preciso No último dia do mês Eu me consagro Às 24 horas É um dia que eu não prego Em lugar nenhum Eu me consagro Para fazer o que? Fazer a vontade de Deus Para você Aí nessa consagração Eu vou Me abençoar Vou clamar os céus E é tudo que eu posso fazer Com você Mas eu não consigo fazer Mas acho que vale Muita bênção Dada em nome de Jesus E há de ser E vai acontecer Que todo aquele Que invocar o nome Do Senhor Será salvo Do pecado Da doença Da miséria De tudo quanto é mal Preencha aqui agora Depois se vai ao banco E deposita E quero lembrar vocês Que o mês está terminando E nós precisamos Daquele apoio Porque nós temos Compromissos a pagar Se Deus já tocou No seu coração Vá ao banco E deposite Qual banco? Qualquer agência Do Bradesco Chega lá No caixa E diga Eu quero fazer Um depósito Para a agência Qual é a agência Missionário? 33 78 Traço 2 Se você não tem O boleto Não precisa falar isso Escreva por favor A nossa agência 33 78 Traço 2 E a nossa conta É 29 315 Traço Meia dúzia 29 315 Traço Meia dúzia Só isso é o bastante Você de casa Ligue para nós Agora Telefone do Rio 2141 3510 0 Prestadora 21 21 41 3510 São Paulo É 0 Prestadora 11 3181 9022 3181 9022 E também pode Se inscrever No site Ongraço.com Ou no facebook Missionário Soares Enquanto eles estão preenchendo Se você não tem prática De preencher Peça que o irmão preencha Ele vai perguntando Vai ditando Você vai respondendo E vai anotando Para você E também Impressa a caneta Se você precisar Da caneta Mas irmão Não deixa passar hoje não Você que está em casa Tome a decisão Você que é patrocinador Peça perdão a Deus Vai o banco Que se acerte com o Senhor Porque você é um chamado Para fazer a vontade do Senhor E antes de mais nada Vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário Como saber Se a oração em línguas Não é fruto da minha imaginação? Uma hora dessa Você tenta falar à vontade E ver se você consegue Eu não sei Por noção Eu quando queria ser batizado No Espírito Santo Eu não conseguia Eu teve um dia Que eu pensei Ah, o negócio É imitar o pastor E o meu pastor Que ele estava falando Ele falava uma língua Assim Ah, la babasi Eu comecei Ah, la babasi Pipi, pipi Deu um pouco Que coisa enjoada Isso não é de Deus Aí parei na hora Eu estava era picando Quer dizer Querendo forçar a barra Mas um dia Deus me batizou E eu falo A hora que eu quiser Às vezes vem o som Um tipo de idioma Às vezes vem vários É gostoso E para que são as línguas? Para edificação Pessoal Você não sabe O que está falando A não ser que Deus lhe dê O dom de interpretar Que também existe esse dom Vamos agora A segunda pergunta Missionário Lá em João 5 16 e 17 Os judeus Perseguiam Jesus Porque ele trabalhava No sábado E Jesus respondeu Para eles Meu pai trabalha Até agora E eu também O que significa Para a gente hoje? O sábado Ele foi feito Por causa do homem Para o homem descansar Não o homem foi feito Por causa do sábado Então Deus estabeleceu Para que o homem Pudesse descansar A verdade é a seguinte Quem guarda o sábado hoje? A gente respeita Que a pessoa acha que é Mas não está guardando O sábado original Da criação Ele está enganado Deus fez o mundo Vamos dizer que fez No domingo Que é o primeiro dia Segunda Segundo dia Terça Terceiro dia E por aí afora vai Quando Josué Estava numa batalha Contra Os inimigos de Israel Um dia estava se pondo Ele estava ganhando Mas ia Cair a noite Naquele tempo Não tinha energia Não tinha essas baterias Modernas Que o pessoal leva para a guerra Que faz do campo de batalha Um dia Então todo mundo Se agrupava Descansava Outro dia Mais batalha Mas Josué Orou a Deus O que eu faço? E Deus inspirou ele E Josué então Gritou bem alto Em nome do Senhor Sol Detente em Gibeon E tu lua No vale de Ajalon E diz a Bíblia Que quase um dia O sol não se pôs Então Já calcularam Em 23 horas E 40 minutos E 20 minutos Depois O profeta Isaías Quando orou Pelo rei Ezequias Perguntou O que você quer de sinal? Porque ele pediu um sinal E Deus me pergunta Eu quero que o sol Retroceda 10 graus No relógio de Acás Que é 40 minutos Tem um dia faltando E ele orou E voltou atrás Do tempo Isso é um dos maiores milagres Que quando eu olho Isso é tremendo Deus tem que parar Todos os astros Nas suas órbitas Se não um dia Vai ter um acidente Aí Porque está tudo programado Como ele fez Mas ele parou E soltou tudo de novo Uma oração Você não sabe O que Deus faz Você é um universo Você tem trilhões De células E às vezes É uma celulazinha Que está o incomodando Deus vai lá E conserta ela E você nem vê Fazer em volta Tudo normal Aí Vamos dizer que Aquele dia que ele fez Era O dia para ele Começava às 6 da tarde Aquele dia Era quarta-feira Às 6 da tarde Então ele parou O sistema solar Mas não parou Deus Nem o horário de Deus Então Deus Entrou na quinta E eles estavam na quarta Lutando Foi quase um dia Quando Deus ia Entrar na sexta Ele soltou o dia Aí entrou a noite Então ele entrou na quinta Deus entrou já Na sexta Quando ele entrou na sexta Deus já estava no sábado Que é o dia do descanso Mas o pai trabalha até agora Ele não parou Quando ele entrou no sábado Deus estava no domingo Então quando hoje Se guarda o sábado Está se guardando O domingo original É só fazer a conta E ver isso aqui Então aí ele disse Que não tinha problema Quer dizer A pessoa podia fazer E só isso que eu tenho Para explicar Vamos agora falar Com Dona Eliana Dona Eliana Filme de dezembro Só me fala desse filme O filme do mês de dezembro Se chama Pendragon Fala sobre a coragem De um guerreiro A senhora ainda tem Do mês passado Aí do seu lado Mas fala só Da coragem do guerreiro A senhora já viu Esse filme Dona Eliana Ainda não vi Mas estou prestes a assistir Depois ela ficou esperando O neném Só está meio preguiçosa Esse neném Já está cansado de dormir demais Antigamente só dizia que tinha assistido Tomara que assiste hoje Para amanhã Para falar já amanhã Esse caso para nós Depois do culto Você procura Dona Eliana Aqui no shopping Aqui do lado No Rio a Direito Da Igreja Madureira Em Campos de Entrada Da Igreja E você pode acessar De duas maneiras Telefone do Rio 2141 5110 2141 5100 0 prestadora 21 São Paulo é prestadora 11 3181 8038 3181 8038 Ou no site spovo.com.br Agora nós vamos ver Nossa TV Porque meu irmão Não tem coisa melhor Acontecer no Brasil Hoje do que o sistema Nossa TV Nós temos milhares de casas Onde não entra mais pornografia Glória a Deus Não está entrando violência E as pessoas estão recebendo A palavra de Deus Mas tem outros canais também Normais de entretenimento Mas aqueles perigosos Não tem Nunca vai ter Roda por favor O Momento Nossa TV Eu não estava feliz Em ter uma outra TV Era até uma TV a cabo A gente tinha que cortar filme Que a gente estava assistindo Porque apareciam umas cenas morais A gente sabe Porque não condiz com a palavra de Deus Então a gente mudava de canal Aí não assistia mais o resto do filme Na palavra diz assim Meu povo Só por falta de conhecimento Então A nossa TV Traz conhecimento Para o povo Mas quando eu adquiri A nossa TV Que eu fiquei assim Meu Deus Como é bom A gente tem bastante orientação A gente começa a conhecer melhor o Senhor A nossa TV fortaleceu a minha família Porque os testemunhos É que dá aquele avivamento Aquela coragem Aquele ânimo Agradeço a Deus Agradeço a Jesus E também agradeço a missionária O que é a nossa TV Para quem não conhece Nossa TV é um sistema de televisão E tem várias companhias Que tem o mesmo sistema Os canais A maioria são os mesmos Eles tem muitos Que nós não temos São os canais imorais De filmes impróprios Filmes que nunca deveriam ter sido feitos E também de violência Nós não temos isso Nós temos 11 canais evangélicos Eles não tem O resto é tudo igual Só que o preço deles Chega a ser 5 vezes mais caro Do que o nosso Que o nosso aqui É a extensão do ministério Isso aqui não visa lucro E como é que eu faço Para poder me inscrever em missionário Você vai preencher aqui Seus dados Nome e endereço Telefone melhor Olha De ligar para você E hoje não está valendo ainda É só uma pré-inscrição Vamos dizer Uma reserva Se eles vão ligar Daqui um dia Dois, três Se você falar assim Eu não quero Não tem compromisso Não, eu quero E vai querer Vai ser bom para você Meu irmão É como essa pessoa Do testemunho disse Vale a pena Ter a nossa TV Você vai se livrar De muita armadilha Do inimigo Não só você Toda a família Então pega agora Preenche Depois me devolva aqui Como eu disse Você não está valendo É palavra do missionário E eles vão telefonar Telefonou Você vê direitinho E se você quiser Vai instalar A partir de então Você vai ter 24 horas Dois canais Do show da fé De 20 anos É um canal Tudo misturado Os programas E o outro é do dia Que é perto de 24 vezes Para você nunca perder Um show da fé Tem um canal da Bíblia Essa é a coisa mais linda Me dá 3 versículos Da Bíblia Só para o pessoal Entender agora Em nome do Senhor Por favor O povo que andava em trevas Viu uma grande luz E sobre os que habitavam Na região da sombra de morte Resplandeceu a luz Tu multiplicaste este povo E a alegria lhe aumentaste Todos se alegrarão perante ti Como se alegram na ceifa E como exultam Quando se reparte os despojos Porque tu Quebraste o jugo Que pesava sobre ele A vara que lhe feria os ombros E o cetro do seu opressor Como no dia dos Midianitas Já basta aí Você está cansado Liga Fica ouvindo Tem gente que dorme Até ouvindo baixinho A nossa TV E você que está em casa Ligue para nós agora No Rio de Janeiro O telefone é 0 prestadora 21 3265 500 3265 500 Ou em São Paulo 3181 7027 3181 7027 E o site É Nossatv.tv.br Deixa eu orar Com quem está em casa Pai O culto Para muita gente Termina E Deus Eu peço Estenda as tuas mãos Para tocar em todos Para operar Para fazer maravilhas Para fazer Oh Deus Aquilo que o Senhor prometeu Deus Essa pessoa Que está com problema Na junta dos dedos Está dolorido Pai Deus Deus Ultimamente Parece que tem um fogo Queima agora Completamente Em qualquer outra parte Do corpo Eu repreendo Esse mal E digo Fora Não volte Em nome de Jesus Amém Agora vamos ficar de pé Meu irmão Eu queria que Esse culto agora Fosse O culto da sua vida Você viu Deus curar Praticamente Todo mundo aqui Da coluna E ele pode fazer O que você precisa Agora Não importa Onde está O seu sofrimento O nosso Deus Está aqui Eu vou orar Vou confirmar A minha oração E o pastor Jaime Que é o pastor da igreja Ora Mas Deus vai fazer Um show de maravilha Aqui Curve a cabeça E feche os olhos Pai Eu acredito Eu creio Que cada vez Que nós nos reunimos Em nome de Jesus É como Ó Deus Uma reunião Executiva Em que o Senhor Nos conserta Conserta O nosso pensamento A maneira De enfrentar A vida Conserta A nossa fé O Senhor Nos prepara Para a vitória E aqui Esse povo Agora está Pedindo bênçãos Tem gente Ó Deus Que o assunto De saúde Para essa pessoa É muito sério Porque Deus Ela está Completamente Comprometida Contaminada Tem gente Que está Arrasada Financeiramente O problema Na família É sério Mas Deus Nós estamos Agora Orando E eu peço Vem abençoar Vem derramar Do teu poder Pai Nós vimos A tua glória E queremos ver mais Hoje é dia De evangelismo Pai E nós repreendemos Todo mal Agora Está repreendido Está desfeito Está destruído Em nome de Jesus E eu peço Pai querido Usa o teu servo Agora Para a tua glória Agora Assumindo A posição Dele No mundo Espiritual Meu Deus Nós vimos aqui Um verdadeiro Show da fé Ó Deus Milagres Pessoas Deus Se levantando Eu olhava Eu contemplava As pessoas Fazendo os exercícios Como aquela senhora Deus O Senhor está Fazendo mais O Senhor está Tocando Deus É do alto Da cabeça A planta dos pés Não perca Esse momento De visitação Não perca Esse momento Que a unção Está sobre a tua vida Agora Para você determinar Orar Também Entrar Nesta oração Participar Nesta oração E falar ao mal Que vai embora Oh Eles começaram A buscar a Deus Eles nem buscavam No passado Mas quando começaram A buscar a Deus Viram mais Aquele que busca Ao Senhor De nada Tem falta Então você está Buscando Também Agora é a sua hora O seu momento Com Deus De você falar Ao mal Saia Vai embora Em nome de Jesus Onde estiver Esse mal É você que sofre Terrivelmente Dos nervos É depressão É pânico É ansiedade É dor de cabeça Forte Você tem que falar Agora Dor de cabeça Vai embora Ou ansiedade Vai embora Ou depressão Vai embora Você que está Sofrendo das vistas É miopia É presmiopia Astigmatismo Hipermetropia Seja o que for A catarata O glaucoma A cegueira A sequela Da diabetes Do derrame Que deixou você Sem visão Do acidente Manda essa cegueira Embora Manda esse embaçamento Das vistas Embora Manda agora Esse barulho No ouvido Essa dor de ouvido Essa purgação Do ouvido Sair Essa surdez Sair No culto da manhã Quantas pessoas Ficaram curadas Do ouvido E Deus Continua operando Das vias aéreas Das vias Respiratórias Você que sofre Da rinite Da bronquite Da asma Da sinusite Aquela dor de cabeça Frontal Aquele entupimento Aquela energia Constantemente Manda sair Do seu sistema Imunológico Meu irmão Do seu sistema Imunológico Minha irmã Manda esse mal Cardiovascular Esse mal coronário Esse sopro cardíaco Esse prolapso Essa arritmia cardíaca Esse problema Na válvula do coração Vai falando Com a autoridade Do aparelho digestivo Do aparelho reprodutor Manda sair A articulação Ainda continua Com uma dor Aí nos ossos Ou Na junta Nas pernas Onde estiver Nas mãos A minha fé Está se unindo A sua fé Agora Meu irmão E na autoridade Que há no nome De Jesus Cristo Eu uno a minha fé Levanto a minha voz E digo Mal saia Essa pessoa exige Essa pessoa ordena Essa pessoa determina E eu determino com ela Eu oro com ela Agora eu digo Sai dor Sai doença Sai infecção Sai inflamação Sai mal Que está escondido Aí O mal que foi mandado Por obra de bruxaria De feitiçaria De magia negra O demônio Você que foi pago Lá no terreiro Você que foi pago Numa encruzilhada No portão De um cemitério Você que ganhou Oferendas Para entrar na vida Deste homem Para causar a loucura Para causar a demência Essa dor de cabeça forte Que ninguém sabe A causa dela Esse peso no corpo Sai macumba Sai feitiço Sai bruxaria Sai Sai Tem que sair Sai O demônio está perturbando A mente dessa pessoa Causando uma confusão Na mente Essa pessoa Vê vultos Ela vê coisas Dentro de casa Ela ouve Passos Ela ouve Vozes Sai Vai embora Perturbação Vai embora Opressão Vai embora Feitiço Vai embora Macumba Sai Em nome de Jesus Esse peso nas pernas Essa má circulação Essa ameaça de trombose Vai saindo em nome de Jesus É inflamação Dessa fena É inflamação Das varizes Essa pessoa Está com má circulação Ela está com uma veia obstruída Vamos Sai dessa moça Sai dessa moça agora Demônio Sai desse moço Sai deste homem Sai desta mulher Vai embora Com as suas varizes Vai embora Com a sua queimação Na perna Vai saindo Em nome de Jesus Todo mal Fora Sai 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 E tudo Tudo Vai embora Em nome de Jesus Levante as suas mãos Oh No poder de Deus Operando agora Há milagres Meu irmão Há poder No nome de Jesus E é neste nome Que você é abençoado agora Jesus Cristo Te dá saúde Oh A unção de Deus Está sobre nós É o poder de Deus Operando Aleluia Aleluia Deus curou coluna Está curando braço Está curando perna Está curando dos nervos Que seja um câncer Que apareceu aí Esse câncer Está amaldiçoado Em nome de Jesus Cristo Vai embora Câncer Vai embora Linfoma Vai embora Carcinoma Vai embora Em nome de Jesus Cristo Toda opressão Do inferno Está desfeita Quebrada Anulada Em nome de Jesus Todos digam Assim seja Amém Glória a Deus Jesus é bom Pode aplaudir o Senhor Bem forte para Ele Ele é especial Cande assim Ele é especial Para mim Para você também Que eu nem consigo explicar Foi o melhor que me aconteceu A minha vida a Ele E entregar O meu coração Bate tão forte O amor me lembra Que o dia em que Ele Me tocou Ele tomou o meu pás E a minha culpa carregou E o castigo que me deu a paz Ele também por mim levou Bate coração Bate coração Bate coração Bate pra valer Eu estava perdido E Ele me encontrou Estendeu a sua mão E com seu sangue me lavou E é por isso meu irmão É por isso que eu vivo Tão feliz Tão feliz Na luz É o meu único alvo E já não sou mais escravo Fui remido pelo sangue carnesi E o Santo Espírito Está morando em mim Bate coração Bate coração Bate coração Bate coração Bate coração Bate coração Bate pra valer Eu estava perdido Eu estava perdido Música Legenda Adriana Zanotto